Olá trailerandos! Olá trailerandas! Este é um vídeo cheio de novidades! Vamos a ele! Vamos a ele, desculpa! Olá trailerandos! Olá trailerandas! Este é um vídeo cheio de novidades! Vamos embora assistir! Muito bem! Primeira novidade que a gente quer contar... Qual é, qual é, qual é, Diana? Qual é? Sorteio! A primeira novidade que a gente quer contar, qual é, qual é, qual é, Diana? É que nós vamos fazer um sorteio! Como é que vai ser sorteio? Bom, o que vai ser sorteado? Vai ser o kit! O kit! O kit dos trailerandos! O kit pariu dos trailerandos! Composto por... Uma maravilhosa caneca dos trailerandos! Essa que você vê a gente usar nos vídeos! Pode ser sua! Você vai ganhar! O que mais, que mais, Diana? Mostra aí! Um super chaveirinho dos trailerandos! Um chaveirinho dos trailerandos! Eu nunca vou fazer muito, né? Mas é muito legal! É, eu estou deixando as fotos também! Vou deixar as fotos aí para vocês darem uma olhada! E adesivos dos trailerandos! A gente tem adesivos também! A gente fez um pouco antes da pandemia, né? Que era para distribuir aí, para quando a gente fosse viajar, eles estão meio parados! A gente vai colocar no kit! Então o kit é composto por caneca, chaveiro e adesivo! E você pode ganhar! Bom, como é que faz para participar? Bom, na verdade vocês já estão participando sem saber, né? Você vai ter que, primeiro... Se inscrever no canal! Se inscrever no canal! Tudo bem! Era a terceira que eu ia falar, mas tudo... Então de novo, aí você vai ter que... Você vai ter que fazer três coisas para participar do sorteio! Na verdade você já está fazendo e nem sabe, provavelmente! Então a primeira delas é... É, quando tiver um vídeo da gente, você vai ter que deixar um comentário! Tá? Mas não é um comentário só... Oi! Ah! Hum! Tá! Aí não vale, né? Não! Por quê? Porque quanto mais comentários, mais chances você vai ter de ganhar! Já vou explicar como é que vai funcionar! Vai ter que dar uma curtida no vídeo também! E tem que ser inscrito! Lógico! Nós não vamos dar o kit para quem não for inscrito! Então, como é que ele vai funcionar? Existe um site... Deixa eu ver aqui... Qual é o site, Diana? Passe-me aqui o papel... Eu vou deixar na descrição aí para você poder dar uma olhada, para você ver como é confiável a coisa, se quiser simular o sorteio também é fácil, porque é público! É o randomcommentpicker.com www.randomcommentpicker.com Vou deixar o link na descrição! Então, como é que funciona esse sorteador? A gente coloca lá o URL, o endereço de um dos nossos vídeos, e ele automaticamente sorteia uma das pessoas que deixou o comentário, e também aparece se ela deixou o joinha! Então, esses vão ser os dois primeiros critérios! Ao mesmo tempo, ela deixa lá o canal da inscrição da pessoa, o canal que a pessoa tem! Porque quando você se inscreve no Google, quando você entra no YouTube, você tem um canal mesmo que você não use lá! Então, você tem que ter esse canal habilitado! E aí a gente vai entrar no seu canal e verificar se você tem a gente lá no meio das suas inscrições! Ah, mas tem um detalhe importante! Eu vou deixar as imagens aí dessas instruções! Você tem que deixar essas inscrições que você tem, quando você se inscreve no canal, muitas vezes ela não aparece, porque você não deixa como público! Então, você tem que entrar como público! Você vai lá no seu canal, clica lá no íconezinho lá do seu canal, aí vai aparecer uma série de opções, você entra em configurações, nas configurações depois, no canto esquerdo, vai aparecer lá segurança... Estou mostrando aí no vídeo, aí você clica e entra lá e deixa desabilitado visível essas inscrições, tá? Se essas inscrições não estiverem visíveis, a gente não tem como comprovar! Muitas vezes a gente sabe que a pessoa é inscrita, porque participa há muito tempo e tal... Mas, se não tiver público, a gente não tem como comprovar! Então, a gente não vai mandar! É, e a gente tem que responder perante as outras pessoas também, né? Também, é! Depois alguém entra, pode entrar para conferir, ver lá no canal... Ah, mas eu não vi vocês lá! A pessoa não está deixando público! Então, tem que deixar público! Eu estou deixando aí esse modus operandi aí, como é que faz, tá? Então, para participar, resumindo, comenta, deixa seu like... Que se inscreve! Se inscreve no canal e deixa público as suas inscrições! E aí você vai... Quando é que a gente vai sortear? Quando a gente atingir 8 mil inscritos! E depois outro kit, quando a gente atingir 9 mil inscritos! E depois outro kit, quando a gente atingir 10 mil inscritos! Ou seja, cada... Aí vai ter um especial, né? Cada... a Diana vai mandar... Vou mandar uma coisinha especial! Um bolo de chocolate! Aí, quando cada mil a gente vai sortear um kit desse, tá bom? Então, essa é a primeira novidade! A segunda novidade é uma novidade que não é assim tão boa... Assim, nós vamos cortar os nossos vídeos de quarta-feira, porque a gente está com material mais restrito, porque a gente não está viajando, né? Como vocês... quem conhece o canal sabe, a gente tem normalmente aos sábados vídeos de viagem e às quartas-feiras sempre um tema relacionado ao trailerismo, ao campismo... Mas que não é especificamente de viagem! Como a gente está sem viajar, por conta dessa desgraceira toda da Covid aí, a gente vai restringir um pouco até a gente poder voltar... A viajar! A viajar, quem sabe agora no final do ano, começo do ano, aí não sabemos ainda... Mas até lá a gente vai deixar o vídeo só aos sábados, como ele era antes, quando a gente começou o canal... Para não ficar inventando porcaria também, né? Vai ficar... Tem gente que... Ah, hoje eu vou fazer o miojo, fica mostrando como é que faz o miojo... Sem chance, né? É, não vou tomar o tempo de vocês com coisas assim, né? Quando a gente colocar alguma coisa, vai ser alguma coisa legal, então... Provavelmente aí só de sábado, não sei quando isso vai acontecer, depende da programação, como é que está lá, eu não sei de cor... Mas daqui a um tempo vai rolar só de sábado, tá bom? E a terceira novidade, é uma terceira novidade bem legal também, que é... A lojinha! A nossa lojinha! É... Estamos estreando, inaugurando aí uma lojinha... É... Eu vou deixar também o endereço aí na descrição... É... É... Eu vou deixar o endereço... Eu vou deixar o endereço aí na descrição... É... Trailerando.wordpress.com barra lojinha, tá? Tá o link aí na descrição... É... A gente tá preparando um site do trailerando por aí, mas ele não tá pronto, tá? Devagarzinho, tá sendo feito aí com amor e carinho, devagarzinho... Tem um pessoal aí que trabalha com isso, que tá fazendo pra gente... E, devagarzinho, o site vai ficar pronto, vai ficar bonito, cheio de novidades... Por enquanto a gente tá colocando aí no Wordpress... Já tá antigo, tava abandonado... Agora a Helena tá tocando ele aí, colocando uma série de coisas interessantes... Avaliação de campo em todas as nossas histórias, novidades e tal... E a gente colocou uma lojinha também, né? Isso... E o que que tem nessa lojinha, Diana? Várias coisas legais! Por quê? Pera aí... Antes de mostrar as coisas... Por quê que a gente fez? Porque a gente coloca, às vezes, alguma coisa que a gente tem, que a gente compra... E as pessoas ficam... Onde é que vende? Onde é que vende? Às vezes é importado... Às vezes é de longe... Às vezes é difícil de achar... Então a gente resolveu deixar à disposição pra vocês, por um precinho bacana... Que todo mundo pode... E que vocês vão poder equipar o trailer de vocês sem ficar... Enfim... Às vezes olha e fala assim... Ah, puxa, eu queria ter e não dá pra ter... Então são coisas... São só coisas legais que a gente acha, né? De equipamentos... E que vocês vão poder ter a partir de agora, né? Sempre que a gente achar alguma coisa interessante... A gente vai colocar na loja... Nossa intenção, na verdade, é facilitar a vida de vocês, né? Porque às vezes a gente fala... Ah, compramos na loja tal... Ih, mas na minha cidade não tem loja tal... Só tem longe... Aí eu vou pagar... É... Ônibus, frete... Às vezes a loja não tem... Não entrega... Não entrega... Ou vem da China... Vai demorar 90 dias pra chegar... Aí também... Portanto... A gente não tem a intenção de ter uma loja e ganhar dinheiro e viver disso, tá? Então, assim... É uma coisa pra facilitar, pra divulgar... E... Por isso a gente não vai ter muitos itens também, tá? Então dê sempre uma olhada... A gente vai procurar manter ali... É... Informado... Se ainda tem... A gente compra três ou quatro coisas de cada um, né? Então vão ter sempre poucas unidades, tá? Porque a gente não vai ficar com o estoque empatado aí... Então... Se você quiser... Dá uma verificada... A gente vai procurar manter no site... Se tem ainda em estoque ou não... Dá uma olhada... Vê... E vamos ao que interessa... Vamos mostrar o que é que tem na loja... O que é que separamos para os trailerandos... Fala aí, Diana! Bom... A primeira coisa... É uma coisa que todo mundo pergunta... Ai... Onde vocês compraram? Onde tem? Que são... Estas barrinhas? Tcharam! Essas barrinhas são aquelas que a gente põe... Na geladeira... Na geladeira... Não dá pra ver... São as que a gente coloca na geladeira... Eu tô deixando as fotos aí... Pra não... Deslocar as coisas... Deslocar as coisas... Ou no armário, né? Então tem várias maneiras... Então a gente tem vários tamanhos... Você tem que medir... Que medida é essa aí? Essa aqui é 38 a 60... Então você mede o espaço que você tem... Pra pôr a barrinha... E verifica se ela cabe lá... E vê o tamanho... A gente tem três tamanhos disponíveis, tá? Tem essa de 38 a 60... Que é a intermediária, né? Que serve na geladeira... Essa é pequena, é 18 a 27... Que ela vem duas... As outras é uma... São individuais... E essa aqui é para... Grandes espaços de 54 a 90... Armário e tal... E a gente colocou... Eu tô colocando as fotos aí... Dá pra organizar a cozinha... Colocar rolo de papel... Essas coisas aí... Outra coisa legal que a gente achou... São esses suportes... Pra lixinho de pia... Quando você tá cozinhando e tal... Você quer... Organizar as coisas... É... Conta aí como é que funciona... Então... Você coloca aqui... É que ele tá preso aqui na embalagem... Você coloca um saquinho plástico... Saquinho de supermercado... É... Prende aqui... Com as ventosas na beirada da pia... Aí você pode deixar ele aberto... E já... É... Descartando as coisas dentro da pia... Só que... Dentro do saquinho... Aí... Você pode deixar ele fechado... Pra não... Ficar cheiro e tal... E depois descarta no lixo... Do lado de fora... Ou... Onde tiver descarte no camping... Ou... Sem tupir sua pia... É... E... A outra coisa... Legal é... Este super gancho... Que ele funciona... Estou deixando as fotos aí também... Pra você colocar... No seu... Mesa... Cadeira... Tubular... Cana de todo... Guarda-sol... Pra pendurar o que você quiser... Saquinho... Toalha... Bolsa... São... Penduradores... Portáteis... É... Bem legal... Pra colocar lixeirinha... Perto da... Da mesa... É... Às vezes na praia... Coloca no guarda-sol... Pra pendurar uma lixeirinha... Alguma coisa... Um óculos... Uma coisa... Pra ficar meio escondida ali em cima... É... Um negócio bem legal... Que a gente achou... Além disso... Vão ter os nossos produtinhos também... De que a gente falou... Do sorteio... É... A canequinha... O chaveirinho... E... Os adesivos... Vão estar lá... A preços... Módicos... É... Praticamente de custo... Pra você poder... Curtir os trailerandos aí... Na nossa lojinha... Tá bom? É isso aí... Essas foram as novidades... Espero que vocês tenham gostado... Deixa aí nos comentários... O que você quer saber... O que você tem interesse... Que outras coisas podia ter na loja... Se você já quer... Ver... Alguma dessas coisas aí... Pra você... Se ainda tem no estoque... E... É isso aí né... Deixa o seu joinha... Inscreva-se... No canal... Claro... Se não... Não vai participar de sorteio hein... Fica inscrito... É isso aí... E a gente se vê... Trailerando... Por aí... Tchau... 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 Tchau...